Faltando menos de um mês para o Dia das Mães, o setor do comércio já tem se preparado para as vendas que sempre movimentam a economia nesta época do ano. Porém, uma pesquisa realizada pelo órgão que representa o setor tem mostrado uma leve queda nas compras e nas comemorações deste ano. A reportagem é do Emerson William. A estudante Hillary faz parte das filhas que sempre buscam presentear no Dia das Mães. Ela conta que neste ano deve sair as compras para adquirir uma lembrança comemorativa. Ah, eu pretendo desembolsar entre 70 e 60 reais e eu acho que eu daria um body splash. Já a Sabrina tem reservado uma quantia maior para presentear a mãe nesta data que ela diz sempre comemorar. Acredito que uns 200 reais em um presente. Você comemora o Dia das Mães? Sim, sim, a gente sempre passa juntas. Você acha que a sua mãe merece um presente especial neste ano e você pretende comprar para ela, né? Com certeza, com certeza. A Eliana vai aproveitar este ano para dar à mãe dela o presente que tanto deseja. É um jogo de panela, eu pretendo desembolsar uns 300, 400 reais, que é um jogo bom, né? Com umas 10 peças já é legal. Não, sempre tem uma lembrancinha, né? Para agradar ela, sempre tem. Às vezes um almoço, um jantar, quando não tem presente a gente capricha nisso, né? No que ela gosta. Apesar de Hilary, Sabrina e Eliana afirmarem que vão comprar algum presente para as mães neste ano, um levantamento realizado pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul tem apontado indicadores negativos para as vendas nesta data. Consumidores treslagoenses vão comemorar menos e gastar menos no Dia das Mães neste ano de 2024. Segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio, 75% afirmaram que vão comemorar a data neste ano, mas apenas 67% têm a intenção de comprar algum presente. Apesar de haver um aumento de 7% em relação à intenção de compra no comparativo com o ano de 2023, os consumidores devem investir, em média, R$ 209 na compra de presentes, 21% a menos que no ano passado. As vendas devem movimentar em torno de R$ 9 milhões no comércio local. No ano passado, foram R$ 10,4 milhões. As comemorações podem ter queda de 11% em relação ao ano passado. Os treslagoenses pretendem desembolsar até R$ 219 em eventos para a data, 4% a menos se comparado a 2023. A estimativa é de que as celebrações movimentem R$ 9,6 milhões, quase R$ 2 milhões a menos que o ano anterior. Já em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que as comemorações fomentem R$ 138 milhões neste ano, R$ 10 milhões a menos que em 2023. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Treslagoas, Suede Torres, acredita que os números mais baixos não devem afetar o setor. Tudo isso, eu acredito que em função da própria economia, da situação de cada pessoa, então mostra que as pessoas estão cautelosas neste ano. E isso, de certa forma, é muito importante, porque a grande maioria, quando vão fazer compra nessas datas, eles ou compram à vista ou compram no crédito de uma vez só, dificilmente parcelam muito essas compras, porque senão eles acabam se comprometendo com o cartão de crédito, isso ou aquilo. E as pesquisas que nós temos feito têm revelado que as pessoas preferem comprar mais à vista e onde tem um desconto maior. Então, eu acho que a pesquisa realmente mostra a realidade da intenção, mas efetivamente nós vamos saber como que aconteceu depois do Dia das Mães, saber se realmente aconteceu isso ou se nós tivemos um menor faturamento, o que eu acredito que não devemos ter um faturamento menor, em função do número maior de consumidores que irão às compras. Devido à importância da data, segundo o presidente do sindicato, o comércio tem buscado se preparar para superar nas vendas em relação ao ano passado. Nós temos conversado toda semana com os comerciantes, o próprio sindicato laboral, que nos mostrou que as empresas querem, nesse dia 1º de maio, trabalhar também, principalmente o shopping. Então, nós estamos notando que há uma grande disposição dos empresários, dos lojistas, a colocarem à disposição as suas vitrinhas, as suas mercadorias, para que os consumidores comprem. E nossa intenção é realmente que esse ano nós consigamos ter uma atividade econômica bem superior à do ano passado. Tudo vai depender da macroeconomia do Brasil, mas nós temos a certeza que Translagos, por ser uma cidade muito dinâmica em termos comerciais, nós teremos sucesso, sim, nesse Dia das Mães. A pesquisa também revela que, neste ano, os filhos têm considerado presentes de uma melhor qualidade e com maior influência de escolha por parte da mãe, como explica a economista Regiane Oliveira. Então, as pessoas optam aí pela escolha da mãe, pela qualidade do produto, e depois seguido dos produtos que ele vê na vitrine, dica de amigos, pelas mídias sociais. Mas o que define mesmo é a escolha da mãe. Então, o empresário pode se programar, pode se preparar para ter campanhas de marketing que busquem chamar a atenção dessa mãe que vai ser presenteada nesse Dia das Mães. O setor de moda e beleza deve ser o mais buscado pelos consumidores neste ano, com destaque para as vendas físicas. 87% dos consumidores do estado de Mato Grosso do Sul ainda preferem comprar de lojas físicas. Lógico que tem um espaço para o comércio online, que vem crescendo gradativamente. Então, o empresário pode se preparar tanto com vendas online, mas preferencialmente com as vendas em lojas físicas. Às vezes, o consumidor escolhe de forma online, mas ele fecha a compra de forma presencial. E o empresário precisa estar bem atento a essa modalidade de consumo. O consumidor está nesse formato híbrido. Em 2024, o Dia das Mães será celebrado em 12 de maio. Melhor do Sul